Música O mais velho e puro amor Só pode ser de amor Tu que sabes meus segredos Não acontece a ninguém Por isso te quero tanto Por isso te quero bem Mãezinha querida Não te deixarei jamais Mãezinha querida Toda vez te quero Mãe Vamos lá Todos dar um coxinho As mães dos mais Estiverem aí, tá bem? Quero se adorar, mas é pra mãe Tentei ter tudo na vida Já minha vó me cantava Quem tem uma mãe, tem Quem não tem mãe, não tem nada Fiz assim esta canção E esta canção Parti Fiz só pra te dizer Mãezinha querida Mãezinha querida Mãezinha querida Mãezinha querida Mãezinha querida Não te deixarei Jamais Mãezinha querida Mãezinha querida Mãezinha querida Tchau, tchau.